Episódio 2, o Despertar de Átiles, versão do Brasil. Eu finalmente me tornei um cavaleiro. E você, Alô? O que está acontecendo? Eu continuo cantando quadros todos os dias, com uma antídica no time. Tá bom. Mas, Tema, parece que é o que ele perdeu as coisas. As minhas culturas perderam aquilo. Tudo aquilo que eu desenho... Acabou tendo. Paz. Meu Senhor, todo o mundo, sofrendo esse sentimento do fato. Você é... A garota do Quente. O Senhor, agora, pode dizer tentores que correm o que não amam das pessoas. Na verdade, todos os parás que pintam a sangue também os igrejas. Sabe por quê? Porque a salvação tem uma... E supremo para todas as salvas e a morte. A morte é a salvação. Mas, parece que é o meu Senhor que está precisando de salvação no momento. Vou organizar o seu desejo. Amonio. Sancho. Amonio. Sancho! 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 Senhor, do Amor, te enterrar o mundo dos vontos. Antes. Como estou e desculpação, um dia a viver triste em vez de mim. O Senhor, do Amor, te enterrar o mundo dos vontos. Salve. 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 Salve.